Eu tenho aqui o Jacélio do Espírito Santo, todo estiloso, participando aqui do Ano Novo do Delícias de Minas. Fala um pouquinho pra gente como é participar dessa festa, Jacélio. Olha, é muito bom. Eu e minha esposa gostamos muito de vir aqui, porque é muito bem organizado, o lugar é maravilhoso, o som assim tá pesado, todos os estilos, né? Pra criança, pra minha idade, que é adolescente, e pros adultos também. Mas é muito bom. Que bom, é a primeira vez aqui no Delícias de Minas? Não, já é a segunda vez. A gente ia em outro lugar, aí viemos ano passado, quando nos convidaram pros amigos pra vir aqui, aí resolveu o vírus pra cá. Aí pronto. Quem conhece o Delícias de Minas não vai pra lugar nenhum mais, não? É assim, não muda, porque é bom demais. Tá de parabéns os organizadores, são amigos meus. Então, parabéns. Muito bom mesmo. Valeu. Fala os seus votos pra 2019. Olha, desejo pra todos que estão aqui, pros organizadores, pra você, muito feliz Ano Novo, que tudo que planeja aconteça, porque o que a gente tá precisando, é assim, não pode deixar de perder as esperanças, né? Uma, seja melhor do ano que passou, e com certeza, só de estar aqui já é um privilégio, porque muito não teve essa condição. Verdade, eu concordo. Muitíssimo obrigado e um feliz 2019. É um prazer. Igualmente, é um prazer estar lá com você também. Tchau. Tchau.